Oi, oi naturais, tudo bem com vocês? Bem vindos ao meu canal, eu sou a Estévia de Barros e hoje vamos fazer um tônico de crescimento. Tem muita gente que vem me pedindo para fazer receitas que aceleram o crescimento capilar, então eu decidi fazer um tônico capilar. Esse tônico de crescimento eu pesquisei muito antes de fazer porque eu fiz a mistura de vários tónicos que eu fui vendo, os tais chamados de Olho Bomba, então eu fui pesquisando, fui vendo e eu fiz o meu tônico de crescimento. Agora se vocês tiverem algum produto que não se dão bem ou não tiverem a encontrar, não precisam de fazer, não precisam de pôr, podem substituir por um produto que vocês gostem ou por um produto que vocês acham que dá um efeito melhor ao vosso cabelo. Vamos fazer o nosso passo a passo e eu vou vos mostrar como é que eu fiz o meu tônico de crescimento. Para fazer o tônico de crescimento, nós vamos precisar de um recipiente, eu vou estar a usar um de vidro, se vocês quiserem usar um de plástico podem usar, mas eu aconselho mesmo um de vidro. Eu vou usar um de vidro, cravos da ilha, carne em pó, mas quem quiser pode estar a usar em pau também, alecrim fresco, eu vou estar a usar o fresco, mas vocês que quiserem podem estar a usar o seco, gengibre ralado, óleo de coco, óleo de rícino, azeite, mas neste caso eu vou estar a usar o meu olho caseiro de cenoura e por fim eu vou usar o olho de aloe vera. Quem não tiver o olho de aloe vera não precisa de usar, é opcional. O alecrim, eu comprei um punhal, se é o que eu posso dizer, de alecrim, vocês podem estar a usar, se vocês comprarem em frascos assim, vocês vão usar um frasco desse, dependendo do teu tamanho do frasco que vais fazer, o óleo, ou se tiverem a comprar em saquetas, em uma saqueta, tomei a saqueta. Eu estou a usar todo este alecrim, fecho. O alecrim já está aqui todo, agora vou mostrar o gengibre, eu pus 10 cravos na ilha, vou usar 3 colheres de carne, lembrando que quem tiver a usar os paus de canela são 3 paus de canela, como vocês podem ver está assim, vou usar 2 colheres de óleo de rícino, 1 colher de óleo de aloe vera, 3 colheres de óleo de coco, e foram 2 colheres de óleo de cenoura caseiro, ele está nesta consistência aqui, eu vou adicionar mais 5 colheres de azeite, este é o resultado final. Então meninas, este aqui é o nosso tônico de crescimento, ele é fácil de fazer, não leva muito tempo, os benefícios dos ingredientes que foram usados aqui, como já é sabido, eu vou deixar no meu Facebook, para vocês acompanharem, para vocês verem, antes de usarem ou antes de fazerem o tônico, para vocês verem qual é o efeito que tem, cada ingrediente que foi posto aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tônico de crescimento, deixem nas minhas redes sociais, ou deixem também aqui nos comentários, nas minhas redes sociais eu vou deixar aqui no canto, se vocês quiserem outros vídeos como esse deixem o vosso like, compartilhem e deixem lá nos comentários que eu vou ter o prazer de lê-las. O vídeo de hoje foi este, então fiquem bem, beijinhos, até o próximo vídeo.